Bom dia, gente! Vou mostrar pra vocês um pouco de como foi o nosso dia e a preparação da ceia de Ano Novo. Já soquei o alho no pilão. Bem socadinho. Agora eu vou fazer o molho pra deixar a carne marinando. Está de molho no tempero. Agora eu vou levar pra geladeira e vou deixar até a hora de assar. Vou colocar na forma pra assar. Vou virar de vez em quando e puxar na geladeira. É um lombinho. A gente gosta, meu marido ama lombinho de porco. Assado no forno. Vou assar no meu forno elétrico. Coloquei a maionese. Hoje vai ser só eu e meu marido. Porque no Ano Novo os filhos gostam de fazer na casa deles. Aí eu coloquei na minha panelinha da Lecruzê de coração. E aí a carne já está assando. Então a maionese já está no fogo. A gente gosta aqui de comidinha simples. Não gosta de nada de peru, chester, tender. Essas coisas a gente não gosta. Então a nossa comidinha é arroz, maionese. Vai ser a carne de porco mesmo que eu coloquei assar. Que é o lombinho. E vai ter a sobremesa. E vai ter salada. Na comida. Continuando na comida vai ter saladinha. Tudo já picado. Eu deixo um pouco na geladeira. E assim eu coloco pra congelar. Tá, ó. Um saquinho fechado. Ó. E esse eu coloco pra congelar. Gosto de ter sempre um temperinho congelado. Pra não faltar. Porque eu amo temperinho na comida. Além de dar sabor, ter vitamina. Ele dá um color e dá muita vida na comida. Eu amo. Vou pegar o arroz. Vou pegar o arroz pra fazer pra ceia. Fazendo o arroz. Tocando o temperinho pra fazer o arroz. Tocando o temperinho pra fazer o arroz. Tocando o temperinho pra fazer o arroz. Fazendo a maionese Fazendo o creme Batendo a maionese Coloco uma gema crua E uma gema cozida Eu gosto assim desde menina Que aprendi com a minha mãe A gente adora essa maionese Depois coloco vinagre Sal Depois tem que picar a batata É só para eu e o marido Então eu fiz bem pouquinha E assim mesmo ainda sobra muito E aí 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 Aqui já está os pratinhos Para sobremesa Aqui está o pudim Que eu fiz Esse dia eu botei o vídeo E aqui está o meu prato Para comer sobremesa Depois aqui tem sorvete Aqui docezinho latados E o pudim E está mais que bom Agradeço a Deus Por ter essa comidinha Que eu amo E é o que eu escolhi Para a minha ceia Delícia A minha sobremesa E o pudim Que vocês viram fazer Olha no microondas Olha Esse é o pudim Está uma delícia Está delicioso Passando um cafezinho Para o maridinho Agora Depois de comer a sobremesa Um cafezinho Bem Colocando uma empregada Para trabalhar Lavando a minha loucinha E algumas louças Por lavadas Na mão E já está aqui limpinha O resto está na máquina Lavando Minha empregada Já lavou a loucinha Espero que vocês tenham gostado Da nossa ceia Hoje eu coloquei mais Só em fotos Porque eu acabei não filmando E um feliz ano novo A todos Obrigada por estar aqui E até o próximo vídeo Beijos